É, não é tão simples assim Não é fácil pra você nem pra mim Às vezes tudo parece se perder É, se a vida te surpreender Mesmo assim você pode aprender Com a lição reerguer e tirar forças pra lutar É assim que se vive a vida Pra tudo tem uma saída Tenha fé, basta você acreditar Se levante você vencerá Não tem mal que vai te derrubar Assim vai ser É só querer Não se preocupe com a colheita Plante o bem que tudo se ajeita Assim vai ser É só querer É assim que se vive a vida Pra tudo tem uma saída Tenha fé, basta você acreditar Se levante você vencerá Não tem mal que vai te derrubar Não tem mal que vai te derrubar Assim vai ser É só querer Não se preocupe com a colheita Não se preocupe com a colheita Plante o bem que tudo se ajeita Assim vai ser Assim vai ser É só querer Não se preocupe com a colheita Não se preocupe com a colheita Plante o bem que tudo se ajeita Assim vai ser É só querer Que vai ser